Olha o picolé, olha o picolé, tem de morango, tem de uva Dá licença moça, opa moço, dá licença, dá licença MC Diego, no batidão, no batidão Opa, 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 opa Levanta a sapotra que sarra bunda em mim, garota Levanta a sapotra que sarra bunda em mim, garota Opa, 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 opa Levanta a sapotra que sarra bunda em mim, garota Levanta a sapotra que sarra bunda em mim, garota O bonde que tá passando, multidão do caralho Aquele empurra, voa e aquele entra e sai E tá o esfregue, esfrega aqui no picolé do pai O picolé, o picolé, mulher bonita não paga, mas também não leva Opa, 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 opa Levanta a sapotra que sarra bunda em mim, garota Levanta a sapotra que sarra bunda em mim, garota Dá licença moça Dá licença moça Dá licença moça Opa, 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 opa Opa, 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 opa Levanta essa putra que sarra boda em mim garota Levanta essa putra que sarra boda em mim garota KL Studio Novamente na produção Opa, 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 opa Levanta essa putra que sarra boda em mim garota Levanta essa putra que sarra boda em mim garota O borde que tá passando, multidão do caralho Aquele empurra voa e aquele entra e sai Itaú esfrega, esfrega aqui no picolé do pai O picolé, o picolé Mulher bonita não paga Mas também não leva Opa, 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 opa Opa, 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 opa Levanta essa putra que sarra boda em mim garota Levanta essa putra que sarra boda em mim garota Opa, 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 opa Opa, 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 opa Levanta essa putra que sarra boda em mim garota Levanta essa putra que sarra boda em mim garota Aaaaaaah